Maurício, eu acho que o primeiro passo de toda a existência do sound effect no jogo, que a gente faz antes até de começar a fazer o sound effect no jogo, é documentar, né? Muita gente esquece essa parte, né? Explica um pouquinho como que funciona o seu processo quando você precisa documentar. Você é a pessoa que documenta, alguém que documenta junto com você. Explica pra mim um pouquinho como é que vocês fazem isso. Hoje a Sharna Pit é dividida, tem os sound designers, que eu sou um deles, e tem os audio directors, que são as pessoas mais antigas da Sharna Pit. E hoje em dia é o dono, o Gordon, a Em, que foi quem fez Untitled, o Goose Game, o Joey, e são eles geralmente que coordenam os projetos. E aí você tem os sound designers, programadores, etc e tal. Quem geralmente faz esses levantamentos, que a gente chama de auditorias, são os directors. Muitas vezes já chega alguma coisa prévia do desenvolvedor, que ele fala assim, ah, eu acho que precisa de som aqui, aqui, aqui e ali. E aí a gente joga o jogo, ou pelo menos vê capturas, etc e tal, e começa a entender melhor quais são as necessidades por projeto, pra meio que fazer uma seleção e uma organização de tudo que a gente precisa. Preferiamente pra trocar ideia, pra conversar sobre os projetos, vocês usam o Slack, certo? O Slack tá aberto o dia inteiro. A gente abre quando começa o dia, termina quando fecha. E o Trello tem integração com o Slack, uma integração boa, né? Sim, tem. E planilha mesmo, vocês não usam nenhum tipo de Slack? Usamos, tem jogo que a gente usa planilha, porque o Dev prefere fazer em planilha do que ver Trello. A gente tem um modelo de planilha que foi criado até pela Rachel, se não me engano, que é project manager, ela era sound designer, virou project manager da Shalina Pete. Ela criou essa planilha, que é uma planilha toda inteligente, assim. A maioria das vezes a gente não usa planilha. A gente prefere usar o Trello, pra gente é mais fácil, mas visualmente é melhor. A gente não usa Trello aqui, mas a planilhinha a gente tá sempre usando nos projetos. Não, precisa, uma coisa ou outra precisa, não dá pra deixar solto. Muito obrigado por assistir esse vídeo da Game Audio Academy. Não se esqueça de comentar, o seu comentário é o maior presente que a gente pode receber, pra eu saber se tá indo tudo bem ou se não tá indo tudo bem. Se puder também avalia, né? E nem de ver os vídeos que estão aparecendo aí na tela, pra você com mais conteúdo sobre áudio pra games. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!